Você sabe roubar? Para com isso, sogrão. Pô, deixa as crianças sossegadas, cara. Fala sério, mandar criança roubar, o que é isso, sogrão? Eu não roubo. Isso é coisa que eu nunca vou fazer. Eu não sou otário. Tu tá me chamando de otário? Ladrão vai pra cadeia e morrer cedo. Prefiro ser honesto e livre a vida toda. Não vou ser bandido pra morrer e perder a liberdade. Ah, então tu não me serve pra nada. Deixa a gente ficar com tal ligado. A gente procura outro lugar pra morar. Não deixo nada. Tu tá pensando que eu sou quem? O pai do mundo? Não quer me ajudar a roubar? Tudo bem. Eu vendo vocês como escravo pra uma fazenda no interior do Pará. Tu perdeu o juízo, ogrão? Que ideia mais suja, tá ligado? Tu fica quieto. Quem manda aqui agora sou eu. Tu tá querendo levar umas bifas? Quem manda sou eu. E as crianças vão pra fazenda sim. Vou nada. Trabalha de escravo em fazenda nenhuma. Eu não quero ir pra fazenda de escravo. Eu quero ir pra casa do velho guia. A escravidão acabou faz tempo, mané. É, é, mané? Tu se enganou. Tem um monte de fazenda aí no interior do Brasil que tem escravo sim. Escravo de tudo quanto é jeito. escurinho, lorinha, de olho azul, as crianças que se perdem da família, a gente leva pra lá. E tu, lorinha? E tu? Tu vai me ajudar a roubar? Nunca! Nunca vou roubar na minha vida! Por que não, pequenininha? Roubar é coisa muito feia. Eu só quero ir pra casa do velho guia. Roubar faz mal pra cabeça. Cala essa boca. Já tá tudo acertado. Eu mando vocês pra fazenda de escravo de escola uma grana legal. E se tu me irritar muito, eu te passo pro tráfico de órgão. Tu é mesmo muito mal, hein, órgão? Mal, hein, tá ligado? Cala essa boca. Tu tá querendo levar uma bifa? E tu, lorinha? Como é que é? Tu vai ou não vai me ajudar a roubar? Eu já fui roubando da minha família. Roubar é coisa muito ruim. Faz tristeza e felicidade. Eu quero ser feliz. Por isso eu não vou roubar. Feliz? Que feliz. Felicidade não existe. Por favor, órgão. Deixa elas em paz. Não faz mal pra elas, por favor. Tu cala essa boca. Que eu ainda tô decidindo o que que eu vou fazer com eles. Não quer me ajudar a roubar? Tudo bem. Eu vendo vocês como escravo pra uma fazenda no interior do Pará. Tu perdeu o juízo, órgão? Que ideia mais suja, tá ligado? Eu fico quieto. Quem manda aqui agora sou eu. E as crianças vão pra fazenda sim. Vou nada. Trabalho de escravo em fazenda nenhum. Eu não quero ir pra fazenda de escravo. Eu não quero ir pra casa do velho guia. Escravo branco. Acabou faz tempo, mané. Tu se enganou. Tem um monte de fazenda aí no interior do Brasil que tem escravo sim. Escravo de tudo quanto é jeito. Escurinho. Lourinha de olho azul. As crianças que se perdem da família, a gente leva pra lá. Ô, lourinha. E tu, tu vai me ajudar a roubar? Nunca! Nunca vou roubar na minha vida! E por que não, pequenininha? Roubar é coisa muito feia. Eu só quero ir pra casa do velho guia. Roubar faz mal pra cabeça. Cala essa boca. Já tá tudo acertado. Eu mando vocês pra fazenda de escravo de escola uma grana legal. E se tu me irritar muito, eu te passo pro tráfico de órgão. É mesmo muito mal, hein, ô grão? Mal, hein, tá ligado? E tu, lourinha? Como é que é? Tu vai ou não vai me ajudar a roubar? Eu já fui roubada da minha família. Roubar é coisa muito ruim. Traz tristeza e felicidade. Eu quero ser feliz. Por isso eu não vou roubar. Feliz? Que feliz. Felicidade não existe.